Bom dia, na edição de hoje pode ler um extenso trabalho sobre algo que de quando em vez é trazido à atualidade e que tem a ver com o recenseamento eleitoral. O que se constata é que na região há cerca de 18% dos eleitores que estão inscritos nos cadernos eleitorais que não estão na Madeira ou no Porto Santo, vivem fora e que habitualmente também não votam sempre que há eleições. Temos assim qualquer coisa como perto de 47 mil eleitores que raramente exercem o seu direito de voto, o que é importante ter em conta sempre que se analisam depois os níveis de abstenção que claramente estão viciados por este factor. Para que não restem dúvidas, nas próximas eleições e no próximo ano haverá três atos eleitorais, é preciso ter sempre presente este factor para que depois também não se exagere muito nas análises que se fazem. Um outro assunto a merecer destaque na edição de hoje e que é, aliás, manchete, tem a ver com a fiscalização de uma obra que é a maior em curso em Portugal, o novo Hotel Savoy, isto porque o Ministério Público pediu um levantamento fiel deste empreendimento. Assim a Câmara opta por um procedimento inédito, contratando uma entidade externa, independente que vai fazer uma vistoria ao novo Hotel Savoy, esta construção ainda em curso e que deverá estar concluída em Abril do próximo ano. Uma medida que se aplaude para que também não restem dúvidas. Fica bem.